Olá queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal e como de costume eu vou responder a mais uma pergunta enviada por um de vocês. Uma pergunta bem interessante que relaciona fibromialgia com ansiedade. E eu acredito que várias pessoas sabem dessa relação, mas talvez na ordem errada. E por isso eu selecionei essa pergunta da Maria de Lourdes que diz o seguinte, Toda pessoa que tem fibromialgia tinha ansiedade antes? Será que realmente é assim? A gente vai conversar sobre isso agora e se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a doutora Ana Luís Aguiar, sou médica psiquiatra. Convido você a inscrever-se nesse canal, no botão vermelho aí e ativar o sininho das notificações. Bom, que fibromialgia está relacionada à ansiedade, acredito que quem tem o diagnóstico de fibro sabe muito bem que está, não é mesmo? Porque dificilmente alguém que tem um quadro de dor não tem alteração de humor. E ansiedade é uma alteração de humor. A pessoa também pode ter muita irritabilidade, pode ter o pavio curto, porque quem tem dor praticamente não tem muito pavio, né? Porque a pessoa fica impaciente. Mas essa relação é fácil de fazer. O que a gente faz de forma errada é a relação entre a ordem das coisas. Muitas vezes as pessoas acham, assim como a Maria de Lourdes que me perguntou, que quem tem fibromialgia tinha ansiedade antes. E a pergunta dela é porque disseram pra ela que fibromialgia era doença de ansioso. E olha, eu gosto de pensar sobre a fibromialgia na ordem exata como acontece o quadro de ansiedade nesse tipo de paciente. A gente precisa pensar que na fibromialgia existe uma coisa que a gente chama de mitocondriopatia. Mitocôndria é o nome de uma organela que tem lá dentro da nossa célula. A gente tem dentro da célula várias partes que desempenham diversas funções. A parte que desempenha a função de aproveitamento do oxigênio e produção de energia é a mitocôndria. Então uma mitocondriopatia é uma alteração doentia dessa mitocôndria. Nessa região em que a gente tem que produzir energia, a gente não pode ter defeito nessa produção. Porque se a gente tem defeito nessa produção de energia, a gente vai desviar o metabolismo de produção pra uma produção de ácido. E aí é o ácido lático que é produzido em maior quantidade. Sabe aquela sensação de quando você vai pra academia ou faz um exercício pela primeira vez, que você tava há maior tempão aí numa vida sedentária e quando você faz exercício, você fica num dolorimento só, né? Aquele corpo todo dolorido, moído é exatamente por causa do ácido lático. Na mitocondriopatia, fibromialgia, você tem a mesma coisa. Você tem uma alteração na produção de energia muscular e, portanto, um desvio desse metabolismo e aumento da produção de ácido lático. Também nesse tipo de paciente, você tem uma alteração na percepção da dor por conta disso. E com esse aumento da percepção de dor, a pessoa também sente mais dor. Agora acompanha comigo esse raciocínio. A pessoa não tem uma produção boa de energia nos músculos. Ela tem uma percepção aumentada da dor. Portanto, ela vai ter um estresse maior. E se você já me acompanha aqui nesse canal há um tempo, já me ouviu falando sobre o nosso eixo de estresse. O eixo que relaciona três locais importantes de produção de hormônio em nosso corpo. Hipotálamo, hipófise, que são duas regiões cerebrais, e adrenal, que fica logo acima do rim. Esse eixo, que a gente chama de eixo HPA, hipotálamo, pituitária, que é a hipófise e a adrenal, fica com a excitação aumentada nesse paciente que tem fibromialgia. Portanto, se ele está com aumento da excitabilidade, aumento da ativação desse eixo, o que você espera que esse paciente tenha? Aumento da ativação desse eixo significa que ele pode produzir mais cortisol. Portanto, é uma pessoa que vai ficar mais estressada e ainda focada na dor. Ela está estressada e focada na dor. Ela tem o eixo hiperativado de estresse e ainda precisa estar focada em que horas vai ter dor em um lugar ou em outro. Ela está sempre atenta. O que isso faz uma pessoa desenvolver? Um quadro de ansiedade. Ela aumenta a dopamina, aumenta a noradrenalina e, portanto, não tem como ficar de bom humor. Não tem como não ficar uma pessoa o tempo todo ansiosa e também irritada. Quem tem dor tem irritação. E aí, essa é a relação entre a fibromialgia e a ansiedade. Muitas pessoas que têm diagnóstico de fibromialgia não tinham nada de ansiedade antes. E aí, responde a pergunta da Maria de Lourdes. Sendo a fibromialgia uma alteração prevalentemente mitocondrial, primeiro a pessoa tem uma alteração nessa produção de energia. E se ela tem uma alteração nessa produção, vai ter dor, vai ativar esse eixo, vai ficar mais ansiosa e mais irritada. E é por isso que muitas pessoas recebem também prescrição de medicamentos prevalentemente da psiquiatria. Como duloxetina, venlafaxina, pregabalina, fluoxetina, amitriptilina. Que são medicamentos que atuam nos neurotransmissores e, portanto, também alteram o quadro de ansiedade. Melhora esse quadro, mas também atua com uma ideia de modulação do neurotransmissor. De neuromodulação a partir desses medicamentos e dos receptores dos neurotransmissores que esses medicamentos atuam. Pode ser que alguém aí que está me assistindo, toma, por exemplo, pregabalina e não percebe melhora. Ou alguém que toma pregabalina e até percebeu melhora. Mas se não toma, fica muito mal. Porque, na verdade, no tratamento não dá para achar que é suficiente usar o medicamento. Porque se eu falei para você que a gente tem um quadro de alteração mitocondrial, a gente tem que pensar que precisa aumentar a produção de energia dessa mitocondria. E aí, como que se faz? Para tratar esse quadro, a gente tem que pensar em tudo aquilo que atua nesse lugar. Então, a gente está falando de derribose, que é o que a gente chama de monossacarídeo. É um carboidrato simples e de rápida absorção. Que faz com que o seu corpo utilize ele primeiro para que não haja grande produção de ácido. Eu tenho alguns pacientes de fibra e é a primeira coisa que a gente pensa. A gente usa derribose, magnésio, PQQ, piroloquinolina quinona, que atua ali na proteção da mitocôndria, coenzima Q10, também importante nesse metabolismo. N-acetilcarnitina é um outro suplemento que se usa no tratamento da fibromialgia para a melhora dessa produção de mitocôndria. E aí, você pode pensar, ah, o médico me falou que era para eu tratar e também caminhar. Por que ele fala para você caminhar, fazer exercício hidroginástica? Porque aumenta também a produção dessas mitocôndrias. Mas você pode pensar, poxa, não consigo nem andar de tanta dor. Pois é, no início do tratamento, a gente começa exatamente com a derribose, um exercício muito simples, às vezes só de 10 minutos, caminhando dentro de casa, e só depois você coloca as outras coisas quando a pessoa começar a melhorar já esse metabolismo mitocondrial. Porque é realmente um tratamento lento nesse sentido, especialmente no primeiro e no segundo mês, porque é uma recuperação dessa célula. Todos esses nutrientes que eu estou falando para vocês, esqueci de falar da vitamina C, que a gente também usa e é muito importante, vão estar atuando para melhorar essa produção de ATP. Então, como eu falei antes, o uso de derribose, acetil-L-carnitina, coenzima Q10, PQQ, ácido alfa-lipoico, que também é um ótimo antioxidante, vão atuar aí nessa produção de energia e a pessoa realmente vai perceber que esses músculos começam a ficar diferentes quando associado a um processo lento de exercício monitorado. E aí sim, quando você usa pregabalina com essa associação, quando você usa um antidepressivo, alguns pacientes nem precisam quando aumentam essa produção, você vai ver que esse tratamento fica um pouco mais completo. E eu estou falando tudo isso para vocês, para que vocês entendam e acompanhem esse raciocínio de como de fato a gente tem que pensar na fibromialgia. Porque senão, a gente fica focado só na ideia de tomar um medicamento para ficar mais calma e, portanto, sentir menos dor. É possível que a pessoa se sinta mais calma usando pregabalina, ela vai ficar. E ela vai ficar porque, como eu expliquei para vocês, o eixo está super ativado. Ela está ali produzindo mais noradrenalina e o medicamento vai acalmar. Mas não vai resolver aquilo que, de fato, a gente precisa ou não vai dar completamente uma qualidade de vida melhor para essa pessoa. Isso significa que a pessoa fica depois sem usar absolutamente nada? Não. Isso é feito, obviamente, um monitoramento e uma melhora na qualidade de vida, inclusive na melhora da alimentação. Porque se eu estou falando para vocês que a gente tem um problema ali na produção de energia celular, eu preciso melhorar a absorção de nutrientes, inclusive vitaminas do complexo B, para que a minha célula funcione direito. E isso começa a partir do que você come. Então, muitas vezes, a gente pega pacientes de fibromialgia que têm também muitos gases, que se sentem empaixadas depois que comem, que não têm uma digestão boa, que têm gastrite, que têm esofagite, que têm alterações de absorção nesse sentido. E é por isso que eu falo para vocês sempre que saúde mental é sobre corpo inteiro, porque a gente está falando desde a absorção desses nutrientes. Então, se você que está me assistindo sofre com um quadro de fibromialgia, pense nisso a partir da sua alimentação, a partir da absorção desses nutrientes e agora pensando em todas essas coisas que eu lhe falei e que o medicamento pode não resolver completamente a sua questão exatamente por conta de tudo isso que eu expliquei, certo? Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo fez você entender um pouco mais, clica no curtir, compartilha nos grupos que podem ser ajudados por esse vídeo, pessoas que precisam desse tipo de orientação e eu aguardo você em nosso próximo vídeo. Até lá! Tchau! 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 Tchau!